Olá pessoal! Meu nome é Mayumi, sou uma aquareirista do Japão. Hoje vou tentar falar em português. O vídeo de hoje é para pensar como é o que gostamos de pintar com aquarela. Tendo em vista que os materiais de alta são muito mais caros no Brasil do que em outros países, você pode economizar utilizando coisas que tem em casa. Pratinhos cerâmica antigos ou tampas práticas e posses descartáveis podem ser usados como pareta. Qualquer recipientes com água. Música 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 O papel não precisa ser de alta qualidade, 100% algodão, como uso em meus outros vídeos. Música Música Mas também não pode ser papel sulfício, pois ele é muito fino, absorve a água e raspa com facilidade. Música Recomendo que use pelo menos um papel com 250 gramas de gramatura. Música Música Algum tipo de papel bem blocos e podemos colar nas bordas, o que facilita o transporte. Música 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 Só precisa comprar os colores primários, magenta, azul e amarelo. Música Música Com essas cores iniciais, você mesmo pode criar uma variedade de colores as misturando. Música 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 usar esta. Você não precisa comprar a tinta branca, pois vamos usar o branco do papel. Também não há necessidade de comprar preto. Acho que você pode aproveitar mais o tom de aquarela misturando cores do que comprando preto. Existem tintas de tubo e tintas sólidas, mas isso é uma questão de preferência. Pensa que gostamos de sair de casa. Com tinta podemos preferir mais sólidas, mas eu personalmente prefiro tintas em tubo. Além disso, se você gosta de economizar e pretende pintar muito, recomendo comprar seus próprios documentos como este e misturá-los com goma lábica para producirlos em grandes quantidades. Música 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 Agora vamos começar com as técnicas básicas. Primeiro, desenha cinco quadratas com um pedaço de papel com um lápis. Música Este é um lápis 2B. Números quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, dos mais brancos aos mais escuros. Música Música É difícil ver o estonde amarelo, então pratique usando azul ou magenta. Música 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 Aqui vou usar azul. O quadrado número 1 é branco, então não vou pintar nada. Música O número 2 é azul, claro, com 70 de água e 30 de tinta. Música Música O número 3 é 50 de água e 50 de tinta. Música Música Um número 1 é 30 porcento de água e 70 porcento de tinta. Música Música E por fim, ONU 5 é tinta direto do tubo e sem adicionamento de água. Basicamente, quanto mais água que você adiciona, mais transparente fica a tinta que, sobrepondo o branco do papel, te ajuda a alcançar tons mais claros e brilhantes. Para evitar que grumos de tinta entram em contrato direto com o papel, é melhor misturar a tinta com a água na parede antes de colocar a tinta no papel. E agora, vamos pintar juntos algumas técnicas de base de aquarela e quando ajustarmos a quantidades de água, sim. Em primeiro lugar, úmido sobre seco. Ele vai clarear cerca de 20% quando seca, então não se preocupa se achar que está um pouco escuro. E de qualquer forma, isso é apenas uma prática, então fique despreocupado, ok? É sempre bom fazer um esboço com lápis, mas o grafite se dissolve na água e relaxa papel preto. Então, recomendo desenhar bem fraco ou relaxar o desenho um pouco visível e pagá-lo com uma borracha. Em termos de densidade de tinta de 2 ou 3 é necessária na classificação. Assim que a primeira cor estiva seca, aplique a próxima. Depois que secar, aplique a próxima camada. Olhe só a forma como aquarelas se propõem como serofane transparente e linda. Em seguida, molhado sobre molhado com 2, 3 de densidade de tinta. Adicione tinta com um pincel úmido enquanto o papel estiver molhado. Pessoal, dê um cuidado aqui. A tinta só escolher para o papel que contém água. É, ou seja, você não precisa se preocupar em manjar onde está seco porque a tinta só vai espalhar onde está molhado, a menos que molhe o papel. Você controla a água. Pode ir de novo. É você. Se você não tiver certeza se o papel está molhado ou não, observa atentamente a superfície do papel e veja que ele está brilhante. Isso significa que ainda está molhado. Olha, o papel está molhado, então está começando a espalhar. E depois disso, vendo o pincel seco com o número 5, que é necessário quando se decide criar uma textura áspera que aproveite a superfície do papel, como galhos ou pedras. É melhor mover o pincel o mais rápido possível para criar uma textura áspera. Também é divertido desenhar com uma escova de dintes em vez de uma escova. Existem outras técnicas que utilizam sal. Pode ser usado para pinturas de natureza mortes, fondos de hidratos, paisagens nevadas, etc. É o sal comum que você compra no supermercado. Não é açúcar, é sal. Com o pincel ainda úmido, polvilhe um pouco de sal por cima. Não é muito sal. É como colocar em cima de uma salada. O desenho do sal no papel úmido muda dependendo do tempo que você espera para jogá-lo. vocês podem borrifar após esperar 5 ou 10 minutos. Não é que o tamanho do grão de sal seja diferente. É apenas o tempo que o sal permanente é ativado. Eu explico melhor a técnica do sal em outros vídeos. Então, recomendo que dê uma olhada. Assim que o sal estiver completamente seco, detire com as mãos. Você também pode usar álcool de limpa como técnica de brincamento. de limpa como técnica de limpa como técnica de limpa. Você pode deixar cair uma gota de álcool em papel úmido da mesma maneira. flores, a lua, você pode usar em diversas situações dependendo de suas ideias. também é possível criar nuvens limpando tinta com papel de seta ou tentar criar imagens originais usando coisas que você encontrar pela casa. Como papelão, pedaços de plástico, galhos de árvores, esponjas, etc. Os pincéis de aquarela não endurecem como em as distintas acrílicas, mas não nos deixam na água por muito tempo. Lave-as bem. Apare as pontas ou coloque-as na horizontal ou segure-as na vertical para a próxima pintura. Sei que bem. Vocês todos se divertiram? É tudo por agora. Se você gostou, confira os outros vídeos ou deixe o like e se inscreva. Obrigada por hoje. Tchau! 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 Tchau!